Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. E após inúmeras especulações e até mesmo negar uma suposta crise, Flávia Pavanelli anunciou o fim do namoro com o Kevinho. Em uma publicação nos stories, ela disse o seguinte Em respeito a quem me acompanha, queria dizer que infelizmente meu relacionamento com o Kevin chegou ao fim. Obrigada a cada mensagem de amor e carinho, me desculpem, mas por enquanto essa é a forma que consigo anunciar o ocorrido. Não me pronunciarei mais a respeito do assunto, amo vocês. Eles ficaram juntos por aproximadamente seis meses. Nos comentários da foto mais recente da Flávia Pavanelli, não se fala em outra coisa. De um lado, seguidores dando apoio, de outro, muitas especulações. E ao que parece, Flávia ficou bem irritada com um perfil que fez a suposição de uma possível traição do Kevinho com ela. E ela respondeu E ontem, Júlio Cossiello se meteu em maus lençóis. No Twitter, o youtuber fez uma publicação polêmica e foi acusado de racismo. Na postagem, ele disse o seguinte, se referindo a um jogador de futebol francês. Mafê conseguiria fazer uns arrastão top na praia, hein? Ele deletou a publicação e respondeu a um seguidor. Até deletei, já começou a aparecer. Uma galera assimila piada sobre velocidade a outras coisas. Nada a ver, o erro está vindo delas mesmas e não percebem. Mas daí já era tarde demais. Internautas ainda reviveram tweets antigos do Júlio, que também continham declarações racistas. E depois de toda a repercussão negativa, parar nos trending topics e até mesmo nos maiores portais da internet, como o G1, o Júlio se explicou em nota. A piada se referia à velocidade dele devido a um lance no jogo. Nada além disso. O tweet foi interpretado de mil formas diferentes e gerou uma grande discussão. Decidi deletar, pois nunca fui de entrar em polêmicas, mas já era tarde demais. Tinha tomado uma proporção enorme. Pegaram alguns comentários antigos, de uns oito anos atrás, que eu já havia feito aqui no Twitter. Tenho até vergonha. Cara, como eu falava merda. Na época, esses comentários infelizes tinham uma interpretação totalmente diferente de hoje. Um momento delicado. Muitas vezes fui irônico, muitas vezes estava zoando entre amigos, muitas vezes só queria ser o engraçadão. E são coisas que eu nem lembrava ter escrito. De qualquer forma, não existe justificativa. Isso fez eu me sentir muito mal só de imaginar ter sido uma pessoa escrota, arrependido e arrependido. Lição pra vida. Nunca mais se repetirá. Peço desculpas publicamente por ter ofendido inúmeras pessoas. E como eu sempre digo, meu sonho sempre foi alegrar e motivar todos a acreditarem nos próprios sonhos. Magoar alguém nunca foi minha intenção. Quem conhece minha história ou convívio comigo, sabe como sou e que jamais agiria dessa forma. Vivendo e aprendendo. Não vou entrar em nenhuma discussão. Assumo meu erro. Desculpo. Alguns seguidores ainda relembraram o caso da esposa do Júlio Cossiello, Tata Stanieck, que usou uma fantasia que, segundo ela, seria uma homenagem aos escravos. O que também, na época, repercutiu de forma super negativa. Figuras da internet se manifestaram sobre o assunto. Mack Nóbrica disse o seguinte, achando fofo quem só descobriu hoje que o Cossiello é escroto. Já o Felipe Castanhari defendeu o amigo e disse o seguinte, quem te conhece sabe do seu coração. Tamo junto, mano. E aí, curtiu as novidades? Me conta o que achou aqui nos comentários. Eu te vejo também no meu Instagram. É arroba Junogueira Oficial. Até o próximo vídeo. Ative as notificações pra não perder nenhuma novidade.